A Mercedes-Benz promoveu uma ação pra lá de especial, convidou clientes e imprensa para acelerar nada menos que 10 super esportivos com assinatura da AMG, a divisão de alta performance da marca. Com tanto canhão na pista, a verdade é que os marmanjos pareciam crianças diante de um novo brinquedo. E olha quantos brinquedos! Os destaques ficaram com a AMG GTS, o S63 AMG Coupé e o C63S, lançados no Brasil justamente neste evento. A ideia da Mercedes foi proporcionar uma experiência única para os participantes que puderam acelerar à vontade, mas naturalmente com total segurança e o apoio da equipe profissional dos instrutores da academia de direção da AMG. Entre os 10 esportivos, a brincadeira esquentou a bordo do A45 AMG, CLA45 AMG e GLA45 AMG. Os três equipados com motor 2 litros de injeção direta e turbo compressor, que gera 360 cavalos de potência. Mas a temperatura subiu fácil com os modelos do andar de cima. O que falar então do V8 biturbo de 557 cavalos, que despeja ainda mais adrenalina no sedã Z63 AMG e CLS63 AMG. Bom não? Mas estava lá também o SL63 AMG, esse exagerando em tudo. Beleza, luxo e, claro, potência com seus 564 cavalos. Os participantes também puderam pilotar três novidades em primeira mão. A primeira delas foi o AMG GTS equipado com um V8 4.0 biturbo de 510 cavalos, que leva esse super esportivo a acelerar de 0 a 100 km por hora em 3.8 segundos e atingir os incríveis 310 km por hora de velocidade máxima. Depois pense em luxo, elegância, requinte e esportividade no mais alto nível. A AMG misturou tudo isso e tirou de sua garagem o S63 Coupé, a segunda novidade do evento. Para se ter uma ideia de sua exclusividade, o esportivo possui 94 cristais no conjunto óptico. O painel de instrumentos digital transpira tecnologia e o motor, bem, esse é o membro mais potente da família Blue Direct, com 585 cavalos. Com o mesmo motor do GTS, o AMG C63 S é a versão mais poderosa do sedã mais popular da marca, classe C, com 510 cavalos. Trata-se do mais novo lançamento da Mercedes no Brasil. Tem quatro modos de condução e três estágios de suspensão. Ou seja, esse sedã estiloso pode andar mansinho ou muito forte de verdade. Para chegar aos 100 km por hora, bastam 4 segundos, mas tem máxima limitada de 290 km por hora. Bom, toda festa chique tem seu preço. Os brinquedos são de gente grande e os preços também. Mas não custa nada sonhar, não acham? Tanto que a Mercedes tabelou o dólar a 2,60. E aí Tanto que oangem sobre a Mercedes